Estamos de volta e você pode participar conosco ligando 3307-3951 e 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Você já sabe que a gente está falando de Sazun. Sazun contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop como este aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos. Olha só quanto vem dentro, tá vendo? São 25 centavos só que você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, tem problema. Você pode usar Sazun com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazun. Sazun tem 11 sabores. E um dos sabores que eu vou falar hoje aqui é o frango. Olha, verde para frango. Sazun tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. 11 horas e 52 minutinhos. Você que está acompanhando a gente aí, olha só que a gente tem todas as semanas. Um super kit Sazun. Para você que manda aquela foto bem legal com aquele prato especial que você fez. Pode botar abacaxi no peixe, não tem problema não, porque eu sei que fica uma delícia. Manda sua foto bem criativa usando o tempero Sazun para o telefone 993-29-6085. Todas as semanas a gente vai escolher a foto mais criativa e vai vir aqui no programa receber esse super kit Sazun e levar para casa para preparar o almoço da família. E no fim do mês, olha só, amanhã eu acho, né diretor? Segunda-feira já vai sair o resultado aí. Amanhã já vai sair o resultado da promoção do mês. Quem será que vai levar para casa esse jogo de panelas novinho em folha e esse super mix para você preparar aquela maionese rapidinho ali para fazer aquele prato especial ou para fazer aqueles temperos show de bola que só você sabe aquele toque especial com tempero Sazun. Muito legal, você que participa, você que usa o tempero Sazun pode ganhar prêmios. E pode ganhar prêmios show de bola aqui no programa da comunidade. Então não se esqueça, Sazun tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. E agora eu vou jogar para ele, Amaral Augusto, é contigo. Eita, Marcia Lasmar, bom dia para você e para quem está em casa acompanhando a gente. Desculpe o atraso, Marcia Lasmar, por um bom motivo. Eu estava na sede do governo acompanhando uma reunião com os embaixadores da União Europeia, uma reunião importantíssima para o estado do Amazonas, quando nós no ano passado vivemos momentos de instabilidade no que diz respeito à Zona Franca de Manaus, que era uma das metas da União Europeia, mover uma ação internacional na Organização Mundial do Comércio, também contra a Zona Franca. Essa ação existe na OMC, mas aí a União Europeia decidiu retirar a Zona Franca dessa ação, que para a gente é mais um alívio. São 11h53, dessa reunião também, Marcia Lasmar, teve informação importantíssima no que diz respeito às informações que circularam nas últimas horas na imprensa, dando conta de mudanças no secretariado do governo. Na oportunidade, o governador disse que não existe essa possibilidade. Não estão tratando de mudanças no secretariado e nenhum secretário vai ser substituído até agora. São informações, portanto, que foram ventiladas e que não dão conta da verdade. Os detalhes sobre isso, o telespectador aqui do SBT vai acompanhar logo mais no Jornal em Tempo, às 6h20. Marcia Lasmar, enquanto você estava aí mostrando o sazon, eu estava me perguntando aqui, será que tem sazon para tacacá? Qual que você indica? Sazon tacacá. Qual que você indica desses aí? Eu sei que não tem o sabor tacacá. Não tem. Mas não tem? Eu acho que sazon limão, porque a gente tempera ali os camarõezinhos e tal, fica bem gostoso. Limão? Sazon limão. O frango não fica bom, não? Mas eu acho que o sazon frango, será que ele vai combinar com o camarão? Eu não sei, porque eu nunca tomei tacacá com limão. Com o sazon limão? Não, com o limão. Mas o sazon limão é só para o camarão. Te perguntei isso rapidinho, que a gente está com o tempo aqui adiantado, para dizer que hoje a gente tem uma presença ilustre nas imagens do programa agora. Rúdi, fecha ali no nosso repórter cinematográfico Gato Júnior, que fazia muito tempo não dar voar da graça aqui no estúdio. Diga lá, diretor Ivan Nascimento. Olha aí. E ele, você sabe, é o rei do tacacá. Está vermelho igual o camarão. É, faz sentido, né, Márcia Lasmar? Olha, são 11h55, você que nos acompanha aí do outro lado, obrigado pela audiência. Os telefones estão abertos para a sua participação. E neste momento nós vamos voltar a falar de um tema que começamos ontem aqui e que diz respeito a um avião que transportava drogas e foi derrubado pela Força Nacional Venezuelana. Havia dois brasileiros no comando dessa aeronave. E a nossa equipe, é claro, ouviu a família aqui na capital amazonense. E os detalhes nós acompanhamos neste momento juntos aqui na tela do Agora. Solta aí, diretor. O avião foi derrubado no estado de Puerto Ayacucho, na Venezuela, região que faz fronteira com a Colômbia e próxima a São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Os amazonenses Clender e Gil de Paula e Fernando da Graça estavam no monomotor. Eles teriam aduterado o prefixo da aeronave para tentar despistar as autoridades venezuelanas. A Força Aérea Venezuelana pediu que os amazonenses iniciassem o procedimento de pouso e desistissem do voo ilegal. Mas ainda assim eles tentaram fugir. Por isso, o avião foi abatido. O departamento antidrogas da Venezuela divulgou fotos dos mais de 600 pacotes de cocaína e do dinheiro que estavam na aeronave. Dois celulares via satélite também foram apreendidos. A família foi informada na noite desta terça-feira. O piloto chegou a dizer que esse seria o último voo dele. Eu vou fazer essa viagem, quando eu voltar, não quero mais saber de aviação. Vou fazer, destrancar a faculdade, vou continuar o meu curso de mecatrônica. O tio diz desconhecer o envolvimento do sobrinho com o tráfico internacional e questiona a morte dos amazonenses. Se foi abatido o avião, o avião teve essa queda, parte da fuselagem dele está toda carbonizada. É estranho, porque a documentação que estaria no bolso dele, segundo a informação da notícia, os documentos estão todos intactos. Segundo registros da ANAC, o avião está no nome de Edilene Nazaré Silva. E segundo o aeroclube do Amazonas, seria de propriedade da empresa Jamil Tour. Nenhum hangar confirmou a saída da aeronave. A suspeita é que ela tenha decolado de uma pista clandestina no interior do estado. Olha, isso nos deixa todos chocados, né? Porque que existe uma relação danosa com o tráfico de drogas, que opera não apenas em aeronaves, mas em embarcações na região de fronteira, isso todo mundo sabe. Só que desta vez, uma dessas operações para o transporte de uma enorme quantidade de drogas acaba sendo interceptada. Eu não sei quais são as metodologias hoje utilizadas pelas forças que operam a segurança no território bolivariano, no território da Venezuela. No entanto, quando isso acontece aqui no Brasil, o governo brasileiro, por meio do exército que faz a guarnição na região de fronteira, nessa mesma região que o mapa está mostrando para a gente ali, na área da cabeça do cachorro, próximo a São Gabriel da Cachoeira, o procedimento é escoltar a aeronave até a pista mais próxima e ali fazer a prisão, fazer a checagem e fazer a prisão. Eu não tinha conhecimento até então de procedimentos como esse, que levam a aeronave ao chão por meio de um abatimento. Eu não tinha ainda conhecimento como esse. Lamentavelmente, dois brasileiros que estavam a bordo acabaram morrendo. Agora, uma dúvida que realmente chega, Marcelo Asmar, e que faz sentido ontem quando eu observava. A condição do entorpecente e a informação de que piloto e copiloto estavam carbonizados, eu fiquei imaginando. Puxa vida, mas de que maneira essa droga era transportada que não sofreu nenhum arranhão? A gente não observa, pelo menos nas fotos, mostra aí, Cristiano Loureiro, as fotografias, a fuselagem está reduzida a pedaços. A fuselagem da aeronave está completamente reduzida a pedaços. No entanto, os pacotes de droga, os mais de 600 pacotes, estão praticamente intactos. Então, eu fico me perguntando, como essa droga era transportada, em que recipiente, de que maneira, para que resistisse também a ação do fogo? Pelo menos foi essa aí a desculpa, ou a justificativa, não sei direito o que aconteceu, mas a justificativa foi essa aí, dada pelo governo bolivariano, principalmente porque agora o Itamaraty também já está pedindo outras informações, afinal de contas, Brasil e Venezuela são países amigos. Marcelo Asmar. Pois é, Amara, eu acho que isso precisa ser investigado, é um caso que precisa sim ser investigado. Eu tenho a impressão, falando muito francamente, que eles podem ter pousado e essa tragédia toda, deles terem vindo a óbito depois, pode ter acontecido depois de pousado. Porque é muito estranho, um avião que estava com o tanque cheio, saiu de São Gabriel da Cachoeira, passou ali por cima da Venezuela, ele deveria estar com o tanque cheio, porque nenhum piloto vai voar, levantar voo, sem encher o tanque da aeronave. A gente tem aí algumas informações, que parece que eles iam para as ilhas caribenhas, Então, quer dizer, tinha que estar aí a todo vapor o tanque de combustível do avião. Então, se eles foram abatidos ainda no ar, era um caso de eles terem explodido no ar e tudo estaria carbonizado. Aí a gente vê aí os corpos dos dois amazonenses parcialmente carbonizados, como já foi informado, no primeiro momento disseram que estava completamente carbonizado, depois parcialmente carbonizado. A gente traz aí a situação dos documentos intactos e mais do que isso, a droga, olha a quantidade de droga. Uma aeronave aí que caberia mais ou menos aí umas três toneladas de NPS, umas três toneladas, deve ter capacidade de pelo menos aí uma tonelada de mercadoria, né, de gente, contando com as pessoas também, uma aeronave com sete lugares. E aí a gente traz aí todo esse peso nessa aeronave, 616 pacotes. Cada pacote desse bem pesado, deve ter mais de um quilo, deve ter os dois quilos. E aí, como é que foi que se deu isso? Que a aeronave cai, explode só a cabine e não explode lá onde está a carga? E aí a documentação estava junto com a carga ou estava no bolso deles? Isso tudo aí é coisa que foi para o Itamaraty responder. Deixa eu só dizer rapidinho, Amaral, a nota do Ministério, o Ministério das Relações Exteriores informou que o avião não tinha autorização para sobrevoar o território do país. E o Itamaraty explicou que realiza apoio consular, mas que o traslado dos corpos vai ficar sob a responsabilidade das famílias. Amaral? Não vou aqui, de maneira nenhuma, volta para cá, diretor, para a gente encerrar esse assunto. Não vou aqui defender traficantes de drogas, porque você sabe que eu não faço isso. Só que aqui, a Venezuela, a Colômbia, essa região de instabilidade, que eu saiba, não tem pena de morte para traficantes internacionais de drogas. Portanto, no momento em que foi descoberta alguma atividade ilícita, o procedimento, aliás, isso é um procedimento que está estabelecido em tratados internacionais. Então, o que eu observo é que não houve rigorosamente o cumprimento desses protocolos internacionais de condução de traficantes de drogas, seja em aeronaves, em submarinos, ou em embarcações, não interessa. O que houve aqui foi uma violação dos direitos humanos. E tinham dois brasileiros a bordo. Essas condições aqui, em que essa aeronave foi encontrada, precisa ser investigada. E por organismos internacionais. Porque, na minha opinião, houve uso excessivo da força. Foi isso o que aconteceu. A prova está nas próprias imagens e na maneira como os objetos do crime não conseguem se encaixar. Essa é uma obrigação do governo brasileiro, aliás, de checar e dar uma resposta. Porque, como falei, existem protocolos internacionais a serem cumpridos. E isso está estabelecido há muito tempo na forma de tratados internacionais. São 12 horas, 3 minutos. Vamos em frente com o programa agora. O programa da sua comunidade. Você que está ligado com a gente. Você que está ligado no programa agora. Que liga todos os dias e participa. Pelos telefones 3307-3951 E 3307-3952 Também tem a presença do Repórter Comunidade. Fala ao vivo com a gente. Fred Rocha, que a partir de hoje assume essa demanda e fica do outro lado ouvindo a população carente. A população que denuncia e que precisa de mudanças. Seja bem-vindo, Fred. Um bom dia para você. Diga para a gente, para quem está em casa, de onde você fala. E principalmente, que eu acredito que é uma emoção muito grande passar a ter essa responsabilidade de noticiar aquilo que acontece aí do outro lado nas comunidades. Muito bom dia para você, Amara Augusto. Olha, não tenho dúvidas disso. Muito bom realmente estar aqui na comunidade. É um prazer mostrar aqui o que a população realmente necessita. E a gente vem até os lugares onde as pessoas passam necessidade para mostrar para Manaus, mostrar para as autoridades o que é preciso fazer. Nós estamos no Monte das Oliveiras, na rua, aqui na Travessa Louro Gamela. Aqui na Louro Gamela, para você ter ideia, olha só, o mato está alto e tem aqui, na verdade, existiu uma lixeira viciada aqui. Há pouco tempo colocaram uma outra lixeira aqui, mais estruturada para que os moradores pudessem colocar aí os lixos, né? Mas a situação aqui é muito complicada. Eu diria que o nome dessa rua, na verdade, é a Rua do Improviso, Amaral. Porque aqui foi improvisado água, foi improvisado energia elétrica e até mesmo aqui, ó, nesta outra parte aqui da rua, eu pedi aqui para o repórter cinematográfico Anderson Luiz mostrar, naquele trecho ali, os carros passam com dificuldade porque os moradores jogaram cascalho, ou seja, né? Pedaços aí de pedra aí para poder o lugar ficar trafegável. Mas a gente vai conversar aqui com os moradores porque eles é que conhecem, de fato, a realidade daqui da comunidade. Vou chegar aqui com o senhor Adalto, que mora há 18 anos por aqui, senhor Adalto. Nesse tempo todo, mudou alguma coisa por aqui? Em algum momento houve uma melhora ou sempre foi assim? Sempre foi assim. Nunca tomaram uma providência. Eu queria até chamar a atenção do senhor prefeito que ele olhasse por nós porque nós já fomos na secretária de obra. Isso aqui está como se já tivesse concluído, asfaltado com porte. Mas vocês podem ver como é que está o estado da nossa rua aqui, ó. Já aconteceu vários acidentes aqui, inclusive um ano retrasado, uma criança caiu num bueiro, veio varar aqui embaixo aqui, ó. O rapaz correu e pegou ela aqui embaixo, que aqui é um córrego, aqui é um garapé também. Olha o estado da nossa energia, meu amigo. A gente quer pagar energia, água, entendeu? Só que a gente quer que urbanize. Inclusive em casa chega IPTU, ó, pra gente pagar IPTU. Só que a gente não paga. Cadê a urbanização do bairro que não tem, da nossa rua, entendeu? Eu queria que o senhor prefeito desse uma olhada por nós aqui. Pelo amor de Deus, senhor prefeito. Olhe por nós, meu amigo. A situação realmente é muito complicada aqui, Amar Augusto. O que ele se retratava aqui é esse... É parte do garapé do passarinho que passa por aqui, que devido à situação está abandonado. E aí o que acontece? Tem muito lixo por aqui, o lugar é propício para também o aparecimento de animais peçonhentos, né? Que tem cobra, já mataram, foi de tudo por aqui. O que que já mataram aqui nesse mato? Mataram um jacaré. Há um ano e meio já mataram um jacaré aqui. Então aqui tem aquele caramujo africano, tem demais. Então aqui também também é ser a doença, porque aqui o céu aberto, o garapé, né? E a gente fica muito enfermo aqui nesse lugar, entendeu? E asfalto, a gente está solicitando também asfalto, que a gente não tem asfalto aqui. Porque aqui a gente não pode nem ser chique. A gente sai de salto quando a gente pensa que está rebolando, está só com lama nos pés. Então está difícil a nossa situação aqui. Uma situação precária, e os alunos passam aqui, tem a ponte ali, eu chego todo sujo. Nessa época de chuva, é muito triste a situação. Muito complicado mesmo, Mara Augusto. Olha, é muito problema por aqui, né? Na verdade, se a gente for mostrar tudo de uma vez só, vamos passar o dia todinho falando. Mas daqui a pouco, a gente vai retornar para tentar contextualizar o restante dos problemas que tem por aqui. Porque como eu disse agora há pouco, a água foi improvisada para ter acesso e também a energia elétrica. Eu vou mostrar um pouco mais da situação aqui, daqui a pouquinho, Mara Augusto. Falou o repórter comunidade Fred Rocha ali atrás, a meninada fazendo a festa. As imagens são do Anderson Luiz. Mostra aí, Anderson Luiz. Continua aí mostrando. Não só apenas a meninada que está em situação de risco, mas a comunidade da rua Louro Gamela que vive no meio da buraqueira. A moradora disse algo interessante ali, que me marca de uma maneira muito profunda. Ela diz assim, a gente não pode ser chique aqui, porque eu me arrumo, seja para ir à missa, seja para ir à igreja ou à praça, seja para ir ao shopping ali, que tem shopping ali próximo. Só que no momento em que eu saio de casa, com o meu sapato limpinho, eu piso no meio da lama. Isso chama-se cidadania e dignidade. Daqui a pouco a gente volta a falar ao vivo da Zona Norte de Manaus. Você que nos assiste no Monte das Oliveiras, obrigado pela audiência. Alô, Zona Norte, este é o Agora, o programa da comunidade. E daqui a pouco volta a falar o repórter comunidade direto do Monte das Oliveiras. Enquanto isso, você liga, participa, faz a sua denúncia pelos nossos canais de comunicação. Doze horas, nove minutos. Boa tarde para você que está chegando agora e já acompanha a dica especial de Márcia Lasmar. Fique atento, hein? Chá comigo, Amaral. Eita que a gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, não é mesmo? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é uma combinação de creme e cápsula. O creme com nanotecnologia, esse aqui, olha, atinge as camadas mais profundas da pele, onde os cremes comuns não alcançam, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas, essas aqui, olha, que você está vendo, agem de dentro para fora, aonde os cremes não chegam, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento revolucionário e é indicado para homens e mulheres. Experimente, gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Redutor de Medidas tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma, não aceite outro. Amaral, é contigo. Tá, é certo, Marcia Lasmar, 12 horas, 10 minutos. Vem comigo aqui, meu companheiro. Ô, Wendel Pinheiro, rapaz, eu estava passando ali nos bastidores, cheguei meio atrasado hoje, você sabe como é que é a batalha do dia a dia. Não, não foi só o trânsito, não. Também chegamos. E aí eu estava escutando ali você dedilhando um negócio do cavaquinho aí, dando uma afinada. Tá afinadinho, instrumento? Tá afinadinho. Tá tudo pronto para gravação do primeiro DVD também? A gente vai gravar nesse sábado lá no Lapa, nosso primeiro CD. É CD. O Wendel Pinheiro ao vivo. É CD. Se precisar do DVD, fala com o Franklin. Já estou sabendo, tem uma galera boa aí que sabe fazer um trabalho bonito demais. Vamos chamar, vamos trabalhar com a gente. Vai ser no Lapa, então? Vai ser no Lapa. Sábado, partidas de 22 horas, o Wendel Pinheiro vai ter nossos amigos do grupo Nosso Caso, vai ter rapazada do Cuca Fresca, DJ Fernanda Araújo, mas a gente vai estar lá gravando o nosso CD. Você é o nosso convidado, aliás, todo mundo que está assistindo a gente. É sábado no Lapa, o Wendel Pinheiro ao vivo. Show de bola. Prazer tê-los com a gente hoje aqui. Fiquem à vontade e mandem ver porque a comunidade gosta de samba. Obrigado. O Wendel Pinheiro na tela do Agora. Aproveite. Chapa, bebê. Essa música é o seguinte. Você que gosta de ficar em casa, está perdido. A onda agora é me chamar pra ver. Tá bom? Ela me disse que pra ela eu já morri. Ela me disse que não quer saber de mim. Eu só quis iludir o seu coração. Ela me disse que já não me perda, mas já me acabou e que pra ela tanto faz. E essa vez eu não vou ter o seu pé. Vamos cantar! Ela me disse que pra ela eu já morri. Ela me disse que não quer saber de mim. Eu só quis iludir o seu coração. Ela me disse que já não me perda, mas já me acabou e que pra ela tanto faz. E essa vez eu não vou ter o seu pé. E ela já não quer mais. Pra ela tanto faz. E não volta atrás. Só quer viver em paz. E se é pra ser assim. Prefere dar o fim. Pra ela. Digo assim. A logo ela vai cantar com a gente. Vai, vai, vai. Pega suas coisas, vai. Eu não quero nem saber. Só quer conversar. Me convidar. Pra assistir TV. Eu quero aproveitar. E eu tenho tanto pra viver. Me leva pro bar. Pra gente sambar. Me chama pra beber. Vai, pega suas coisas, vai. É. Eu não quero nem saber. Só quer conversar. Me convidar. Pra assistir. Eu quero aproveitar. Eu quero aproveitar. Eu tenho tanto pra viver. Me leva pro bar. Pra gente sambar. Me chama pra beber. Ela me disse que... Pra ela eu já morri. Ela me disse que não quer saber de Manaus. Que eu só quis iludir o seu coração. Ela me disse que já não aguenta mais. E acabou é que pra ela tanto faz. Dessa vez eu não vou ter. Somos sabajão, moleque. Ela já não quer mais. Pra ela tanto faz. Que não volta atrás. Só quer viver em paz. E se a pra ser assim. Prefere dar o fim. Do que sofreu por mim. Pra ela eu digo assim. Vai. 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 Pega suas coisas. Vai. Que eu não quero nem saber. Só quer convidar. Me convidar. Pra assistir. Beber. Eu quero aproveitar. Tenho tanto pra viver. Me leva pro bar. Pra gente sambar. Me chama pra beber. Vai. Vai.